Música Representante das Nações Unidas de Timor-Leste, até tem durante a missão do Núñean e Timor-Leste, se for na parte de apoio do governo, onde acelera o processo de desenvolvimento e a relar. No Núñean quinta-ném, representante das Nações Unidas, se lá o encontro, o vice-primeiro-ministro, no ministro, o coordenador do Desenvolvimento Rural, onde discute com o ensa Timor-Leste a tinge desenvolvimento sustentável. Durante a missão, Nações Unidas de Núñean e Timor-Leste foi apoio para o governo, o setor de saúde, onde combate a má nutrição, gestão e a arde à fronteira no Sira-Selotano. Durante a missão, Nações Unidas foi apoio financeiro quase tocando o aluno de Selim, a caratina para o governo, onde contribuiu para o desenvolvimento nacional. Aderes e Menas, Domingos Berê, Ziamen.